Olá! Eu vou dar dicas agora para quem está com problema de amidalite. Então, se você tiver com as amidalas inchadas, inflamadas, super dicas agora. Aqui eu tenho tanchagem, para quem conhece essa planta, né? É tanchagem, é maravilhosa para vários tipos de doença e, inclusive, para problemas na garganta. Então, o que você faz? Faz o chá por infusão. Chá por infusão. Você coloca as folhinhas aqui. Eu não vou colocar porque eu estou fazendo uma nova mudinha com essa aqui, ó. Não vou querer usá-la, tá? Mas você colocaria, no caso, as folhinhas aqui e colocaria água quente, tá? Depois de fria, você faz os gargarejos. Pode tomar também em pote, mas geralmente é mais gargarejo. E aqui a nossa outra super dica maravilhosa para qualquer tipo de inflamação na garganta, limão. Limão, tomar três vezes ao dia. Aqui também, tá? Fazer gargarejo três vezes ao dia, também pode tomar. Aqui, limão. Tomar três vezes ao dia. Pode fazer gargarejo? Pode. Copo d'água, aqui eu tenho limão, né? Espreme e faz gargarejo também três vezes ao dia. Pode fazer até mais. E para tomar três vezes ao dia. Isso é maravilhoso. Para quem está com problema de amigdalite, fazer regime de frutas por quatro dias, tá? Frutas e legumes. Então, você vai comer bastante legumes e frutas durante quatro dias. E tomar o limão. No mínimo, sete dias, limão três vezes ao dia. E a tanchagem também. Se você não achar tanchagem, porque não é todo mundo que tem, não é muito fácil de achar, pode fazer só com limão, tá? Maravilhoso. Agora, se você está tendo problema de afta, amigdalite, problemas na garganta, afonia, assista ao meu próximo vídeo, que é sobre problemas na garganta. Então, os vídeos, geralmente, ficam escritos assim, fim das amigdalites, fim das aftas, fim de alguma doença. Eles vão falar mais detalhadamente sobre a doença. Então, falam o que é, todos os sintomas, principais causas, como os médicos tratam, como você pode se tratar naturalmente. E quais as causas psicológicas, que é o principal. Você precisa tratar a mente para melhorar realmente o corpo. Porque senão, tente sempre a voltar. Tá bom? Então, inscreva-se no canal. Aí, se você gostou, compartilhe para que outras pessoas também possam segurar. Mas, é maravilhoso o limão. Enquanto isso vai fazendo aí, tá bom? Ó, um super beijo. Tchau, tchau, tchau.